Você teria coragem de sair nas ruas com uma camiseta com a foto de um assassino impiedoso? É o que muitos jovens hoje fazem com Che Guevara. O progressista Noam Chomsky reiterava a ameaça de um bom exemplo, onde um indivíduo muito respeitável pode induzir mentes jovens, mas ao lado reverso também, onde um péssimo exemplo pode arrastar as mesmas mentes para um abismo. O argentino Che Guevara, que foi ministro da economia de Fidel Castro, foi um dos assassinos mais brutais da história recente. Tinha o apelido de Chancho, porco em espanhol, por causa de hábito de pouca higiene. Ele treinou e comandou pelotões de fuzilamento que executaram milhares de homens, mulheres e crianças. O seu cinismo era tão grande que em um discurso na ONU em 1964, ele deixou claro Fuzilamentos? Sim, fuzilamos e continuaremos fuzilando. Che comandou a infame prisão de La Cabanha, o que valeu-lhe o apelido de Carniceiro de La Cabanha. Assim, Che Guevara foi a maior ilusão de toda uma geração. Por isto, é desanimador ver parte da nossa juventude admirar este inimigo da liberdade. Esse tipo de culto destes jovens é um triste episódio da vergonhosa insensibilidade moral de nosso tempo e revela uma triste ignorância da história.